Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, quero te ensinar a esconder aplicativos aqui no próprio iPhone. Antigamente, precisava de outros aplicativos para você fazer essa função no seu iPhone. Porém, se o seu iPhone está nessa atualização do iOS 18.1.1, ele já está ativo nele mesmo, sem precisar de interferência de outros aplicativos. Bom, aqui no menu, você vai escolher o aplicativo que deseja esconder. Eu vou aqui usar um exemplo, esse aqui. Seguro em cima dele e aparece aqui, exigir Face ID. Aqui, aí vai perguntar, exigir Face ID para o app Coingecko? Para abrir este app ou mostrar seu conteúdo em outros apps, é necessário usar o código ou Face ID. O conteúdo do app não aparecerá nas pré-visualizações de notificação nem no Spotlight. Então, notificações desse aplicativo não vai aparecer mais. E você vai utilizar a opção ocultar e exigir Face ID. Então, além de precisar ver meu rosto para abrir o aplicativo, ele vai estar oculto. Cliquei. Aqui ele vai aparecer essas informações. Sem notificações, ligações ou alertas. E a aparência do app obscurecida. Bom, pessoal. Depois que você ocultou o aplicativo, agora, aonde ele foi? Como faz para abrir ele? Muito simples. Vai arrastar o dedo para a esquerda. Aqui vai aparecer todos os seus aplicativos. E aqui embaixo, vai ter aqui essa sessão de ocultos. Clicou. Vai ler aqui o Face ID. Deixa eu ler o meu aqui. Caso não reconheça, pode digitar o código. E ele está aqui, ó. Coingecko. Agora ele abriu normal. Dessa forma. Muito simples, não é mesmo? Agora, eu quero usar como exemplo que você quer tirar esse aplicativo dos ocultos. Basta você clicar aqui novamente. Segurar em cima dele, ó. Adicionar a tela de início. Mostrar Coingecko. Mostrar app. E ele volta para cá. Muito simples, muito fácil. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para mais dicas como essa. Escreve nos comentários também de qual cidade você está falando. para eu saber, para eu dimensionar até onde esse vídeo está chegando. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.